Oi gente, tudo bem com vocês? Pois então, comigo está indo mais ou menos, porque hoje a gente perdeu mais uma criação e eu sei que na vida nem tudo a gente ganha na verdade, a gente perde muitas coisas, mas aqui a gente já perdeu muita criação e hoje ter perdido essa varta, eu não acreditava que a gente ia perder ela, porque a gente não colocou ela no passo colocamos ela perto do curral nosso aqui e estava cuidando dela e eu não sei o que aconteceu, que ela caiu nessa aguinha que passa aqui perto de casa e morreu, eu não sei porque foi acontecer isso e a gente perdeu essa vaca e ela estava com cria também então perdemos duas cabeças de gado, a vaca e o bezerrinho que estava na barriga dela, mas não tem como não, a vida é assim mesmo não adianta ficar triste não, isso aconteceu com a gente, a gente não pode fazer nada vou mostrar para vocês onde elas ficam, aqui tem esse espaço aqui todo para ela e a gente tem uma caixa d'água que a gente coloca água para elas para beber ali e eu vou mostrar para vocês onde ela caiu na água aqui as outras criações estão aqui perto dela essa aqui é a neguna ela está perto dela e olha o boi aí está cheirando a vaca que está caída aqui na água aí ela caiu aqui tem essa aguinha aqui essa água não passa pouca água aqui não era para ter acontecido isso não ok tá né ela 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 E a barriga dela? Vem cá, tá comigo com um bezerro tão grande na barriga. Aí tem as outras criações. É uma coisa esquisita, né? Como que ela foi cair aqui nessa água e morrer, olha. Não teve força de levantar. Tem um morrinho muito fraco aqui.